O que é isso? Vai acabar, vai acabar. Qual foi a experiência de participação do nosso primeiro discípulo? Quem quer ser milionário? É que ele não fala português, gente. É, ele não fala português. Mas é o primeiro discípulo, é esse que tá claro. Ele fala em aramaia. Eu quero... Todos conhecem a história do popai. Quem cresce o popai? Eu vou entrevistar como eles criam de outros desculpas. Vamos falar com isso. Cruz, a Olinda Palitura não veio, o papai não tá aí, mas o que você acha com a velha? Boa. Boa? Não temos espináforo pra você, eu acho que ele tá com o rei, gente. Muito parabéns, meu. Eu não trouxe o pai da Olinda, mas eu trouxe o cartaruga ninja. Eu não trouxe o cartaruga ninja.